Ela pega ela e não fica um Peque, peque, ô peca ela A gente vai seantar Peque, peque, ô peca ela Pique, peque, peque, ô peca ela E... 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 Pega na perninha, DT, pega na perninha Alô, um garoto, pô, o bode, 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 pô. T Poka Braço 2 Segura Kaço сь mexe Ну là là Chuta Uh là là Bate-bate Ê Lulú Méди Cláudia Pega ela no fundo, desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce.